Música Boa noite amigos Vocês viram que o tema veio a calhar né? A misericórdia começa de vocês para comigo que não tem o brilhantismo de Dr. Fabio Wock mas qual palitinho aceso vamos tentar desenrolar este tema em primeiro lugar eu quero agradecer penhoradamente esse santo lugar estar no GELAC para mim é uma emoção muito grande agradecer principalmente a Alon e estendo esse agradecimento a todos os trabalhadores que a espiritualidade amiga abençoe essa santa casa e todos que aqui frequentam agradecer a presença de todos vocês que Deus esteja conosco e derrame sobre nós a sua paz Bem-aventurados os misericordiosos e para iniciar eu pensei em um dos lances de Jesus que era o professor da misericórdia na noite que antecedeu a sua prisão ele se reuniu com seus discípulos no sermão do cenáculo se reuniu em volta da mesa, no banquete, dividindo o pão e ele que já conseguia antever o seu sacrifício e a sua paixão porque todos os ensinamentos de Jesus lhe foram vivenciados e o filósofo e professor Huberto Holden ele vai dizendo no seu livro Sabedoria das Palavras que as bem-aventuranças elas não são palavras ego proferidas mas experiências crísticas vividas então no sermão do cenáculo Jesus se reúne com seus discípulos e tenta preparar aqueles corações aqueles espíritos para a grande hora do testemunho e Huberto de Campos na obra Boa Nova vai dizer que Simão Pedro no momento em que Jesus se levanta e começa a lavar os pés dos seus discípulos numa generosidade quase infantil se recusa que o mestre, qual um escravo fique de joelhos lhe lavando os pés e Jesus lhe redargue com toda amorosidade com toda ternura que lhe é peculiar dizendo Simão em verdade vos digo que antes que o galo cante me negarás três vezes e Simão diante daquela afirmativa fica perplexo e atônito Senhor eu vos amo e Jesus de uma forma simbólica e emblemática qual ele revestia todas as suas falas e pergunta três vezes tu me amas Simão claro que vos amo os mestres da segunda vez tu me amas Simão e assim até a terceira e ele vai arrematar esse discurso dizendo Simão em verdade o homem é antes frágil do que perverso e aí está o cerne da misericórdia do Cristo etimologicamente misericórdia vem do latim que mistura duas palavras miseratio compaixão e cordis coração misericórdia portanto é o coração compadecido e nós vamos ver que o encadeamento das bem-aventuranças tem a misericórdia como cerne do próprio exercício do amor isso significa que eu não consigo cumprir os mandamentos sem ter misericórdia tal a sua importância mas o Cristo é preso e ele se reúne no antro como esse de fronte ao governador de Roma ele que é o governador do orbe Pôncio Pilatos mal podia imaginar a luz iridescente que irrageava daquele ser estelar e ele que tinha todos os recursos para depor os mais poderosos da terra não faz por misericórdia Pôncio Pilatos se dirige a ele e lhe pergunta és tu o rei dos judeus com um pouco de ironia e sátira Jesus compadecido olha aquele homem com poder transitório da terra cheio de orgulho engolfado pelo seu próprio ego e lhe diz com extrema humildade tu assim o dizes e Pôncio Pilatos fica sem entender mas afinal qual é a verdade? meus amigos o que é que Jesus poderia ensinar para aquele homem naquele patamar evolutivo e espiritual sobre a verdade? se a verdade descortinada só poderá ser quando nós tivemos tivermos moralidade suficiente ele não podia conhecer nenhuma dimensão da verdade então Jesus mais uma vez por misericórdia se cala Pôncio Pilatos fica sem saber o que fazer do lado de fora tem uma turba ensandecida pedindo seja crucificado então ele arrasta Jesus para fora apresenta o qual um troféu para aquelas pessoas para aquela multidão ensandecida e eles repetem seja crucificado e Pôncio Pilatos entre o exercício do dever do seu poder de governador de Roma tento que dar alguma tratativa àquele prisioneiro mas se saber ao certo qual crime ele havia cometido pergunta mas que mal ele fez e a multidão mais clamava dizendo seja crucificado crucificado e Jesus foi ele foi preso foi crucificado e como nós vimos nesse lindo vídeo acendeu aos céus e derramou como derrama até hoje as suas bênçãos miríficas sobre todos nós nós estamos imantados pelas vibrações espirituais de Jesus a sua luz irradia e recai sobre cada um de nós ele que era manso e pacífico veio nos ensinar tudo isso quando ele subiu ao monte e proclamou as bem-aventuranças e é Humberto Roden que vai dizer que se o evangelho é considerado a alma da bíblia as bem-aventuranças podem ser consideradas o próprio coração do evangelho Humberto de Campos Espírito na obra Boa Nova vai dizer que antes de Jesus subir ao monte para falar de uma forma direta aquela multidão esfomeada de luz passa a noite em profundas meditações num estado de êxtase comunicando-se com o Pai Celestial para que ele pudesse de alguma sorte compartilhar conosco algo sobre a plenitude do Espírito será que nós conseguimos perceber a dificuldade de interpretar essas coisas através das bem-aventuranças Jesus esculpia o seu próprio autorretrato ele mostrava através de recortes quais degraus que nós precisaríamos cumprir uma após o outro qual o caminho para chegar até ele o que foi que ele fez para chegar ao estado de Espírito puro essas são as bem-aventuranças e nós observamos que a misericórdia ela é um passo que precisa de outras bem-aventuranças ou seja de outras conquistas espirituais antes é interessante que quando Mateus nesse capítulo quinto quando ele vai falar sobre o sermão da montanha ele começa narrando vendo ele as multidões e aqui já cabe o parêntese hoje na terra quando nós temos uma multidão é necessário que nós tenhamos compaixão quantas multidões não há que são deturpadas que os poderosos da terra desvirtuam desroubam pouco recurso que ele poderia fazer progredir mas Jesus mostra o que nós devemos fazer perante as multidões orientar semear distribuir bênçãos tentar instruir na medida que nós possamos sem roubar-lhes a liberdade de consciência e aqui também cabe um outro parêntese nós fazemos parte de uma multidão observe que Jesus esse ser puro e perfeito ele vem até os miseráveis sem se tornar miserável e aqui cabe mais uma lição porque nós sabemos que nós temos um abismo imenso quase intransponível que nos distancia até o Cristo mas observe que ele nos mostra que vivenciar a experiência crítica e ser cristão é viver no mundo sem ser do mundo é participar de uma multidão sem imiscuir-se nas suas grandes fragilidades e ele nos encoraja para que nós nos murilemos para que a gente se despoje pouco a pouco das nossas próprias fragilidades isso é o primeiro versículo do sermão da montanha e aí Mateus vai continuar dizendo que Jesus vem da multidão subiu a montanha e aqui cabe mais um símbolo porque parece que aquela época subir a montanha era algo emblemático algo simbólico para nos aproximar de Deus quando em verdade a adoração está no nosso coração é isso que Allan Kardec vai dizer em livro dos espíritos quando na parte terceira lei de adoração ele vai dizer que no momento em que nós elevamos o pensamento ao alto já estamos adorando a Deus todas as vezes que nós pensamos no criador e em todas as magnificências da sua criação estamos adorando a Deus então não é como nós nos aproximarmos de um roteador para ter acesso a um sinal de wi-fi mais forte não preciso subir ao monte garizim como os samaritanos ou ao monte cião como os judeus onde eu estou no meio das criaturas no círculo onde eu vivo na família onde eu estou são os primeiros desafios da minha vivência do Cristo e Mateus continua dizendo ao sentar-se aproximaram-se dele e os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava dizendo e aqui Huberto Roden vai dizer começa a implosão mística de Jesus quando ele senta na multidão e os seus discípulos se acercam dele a sua irradiação magnética penetra aqueles seres espirituais e todos ficam extasiados não pelas palavras bonitas proferidas mas pelas missões profundas que caíam naquelas almas e que podiam frutificar algumas naquele momento outras apenas mais tarde mas o sermão da montanha e as bem-aventuranças que é como ele começa apresentam uma progressão e nós não podemos falar dos bem-aventurados dos misericordiosos porque eles alcançaram a misericórdia assim antes passar pelas minhas aventuranças que lhe precedem quando Jesus diz bem-aventurados os pobres pelo espírito porque é deles o reino dos céus ele elege como o primeiro degrau desnudar-se é necessário que nós possamos nos despojar do nosso ego das nossas máscaras que mesmo sem querer nós precisamos empunhar nas nossas vivências sociais para poder sobreviver porque se nós estivéssemos desnudos e fôssemos todo instinto voltaríamos a barbárie nos mataríamos é necessário alguma polidez e muitas vezes é o ego que nos confere essa ferramenta necessária para conviver em sociedade mas no momento em que nós nos reconhemos todas as noites e aí eu me lembro da questão 919 de um livro dos espíritos como santo quando santo agostinho vai nos lembrar que ao dormir que nós possamos passar em memória tudo que fizemos no nosso dia recordar aquilo que fizemos de bom como um reforço positivo e não nos amargurar com aquilo que fizemos de ruim mas tomarmos como estímulo para fazer melhor da próxima vez é a isso que pensamos Jesus alude com a pobreza pelo espírito significa que a minha conexão com o alto ou a minha comunhão com Deus não precisa de intermediários não precisa de recursos de ocasiões melhores ou piores o momento é agora o recurso sou eu dentro de mim eu tenho uma farmácia capaz de me curar de todos os meus próprios males é necessário apenas que eu tenha alguma perspicácia de buscar no ímã do meu ser o remédio preciso com a dose ideal para me curar daquele mal mas antes de tudo é necessária a vontade é necessário querer alcançado esse degrau nós já estamos habilitados para a segunda bem-aventurança me aventurados os que choram porque serão consolados observe que o choro aqui não é de desespero é necessário que eu entenda a causa do sofrimento para que eu possa ser consolada o Cristo consolador capítulo sexto de o evangelho segundo o espiritismo nos diz que Jesus ao ser o consolador não é aquela mãe que afaga a cabeça do filho é muito mais que isso é o nosso mestre divino que ressignifica a razão da nossa dor não nos condenando como criminosos como malfeitores comuns pelo contrário ele nos entende entende que a maldade que nós ainda perpetramos faz parte da fragilidade que nos é peculiar devido ao nosso grau de imperfeição relativa ele confia em nós foi por isso que ele veio viver conosco ele advogou em nosso favor olha esses que estão aí eu assino embaixo se hoje eles não estão dando boa coisa confia em mim que daqui a mais alguns milhares de anos serão espíritos perfeitos e eu vou diretamente com eles sem mandar emissários porque o Cristo poderia tomar diversos cristos como lhe aprovesse quantos emissários não vieram antes dele para preparar o terreno para o seu ministério de amor mas ele veio ele mesmo ensinar como fazer é o que um pai faz educa o filho mostrando qual certo pelo exemplo então no momento em que nós entendemos a causa das nossas aflições o nosso choro recebe o consolo porque a gente sabe que tudo passa que a dor que nós passamos agora é excruciante e há dores morais que ferem duro na alma só quem passa sabe mas nós precisamos ter fé e esperança porque esse é um processo faz parte da nossa purificação e do nosso acrisolamento acaso a árvore para render bons frutos não precisou dilacerar a semente na cova escura é o que Emmanuel vai dizer em uma de suas mensagens no livro Fonte Viva então passando do segundo para o terceiro degrau nós chegamos em mais uma bem-aventurança bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra e nós observamos que na nossa convivência diária quando nós estamos em contato com pessoas irascíveis agressivas merendradas como é difícil a convivência chega desanimo mas a gente não pode desanimar porque se nós não somos não temos esse tipo de defeito temos outros piores e se nós não nos cuidarmos se nós não utilizarmos a vigilância se formos incautos ficaremos pior do que os nossos irmãos observe que quando nós adotamos a serenidade como modus vivendi nós tornamos as relações mais fáceis é como se o céu descesse a terra e pensamos que essa é uma figura para tentar interpretar porque que os mansos herdarão a terra porque nós vamos conseguir já usufruir desses benefícios desde a vida presente sem agressividade e aí nós subimos a mais um degrau bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça porque serão fartos mas a justiça aqui não é humana é a divina Allan Kardec junto com a espiritualidade superior vai definir o que é a verdadeira justiça fazer ao outro aquilo que eu quereria que fizesse para comigo respeitar os direitos do outro como eu quero que os meus sejam respeitados e como eu não conheço toda a verdade deixar a Deus o encargo da verdadeira justiça entregar-se a ele são esses que serão fartos por sede de justiça não aqueles que alimentam o ódio e a vingança querendo fazer justiça pelas próprias mãos e aí nós chegamos enfim bem-aventurados os misericordiosos porque eles herdarão a misericórdia todas as vezes em que nós oramos o Pai Nosso que também foi uma oração proferida por Jesus durante o sermão da montanha nós fazemos um juramento perdoai Senhor as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido nós temos perjurado ou cumprido como é difícil como é difícil quando alguém nos fere naquilo que era de mais precioso os nossos sentimentos quando um amigo nos trai quando um filho nos causa ingratidão quando nós somos traídos como isso machuca perdoar as ofensas não é deixar de pensar porque se a gente deixa de pensar aquela mágoa vai pro nosso inconsciente ficar ali guardadinho um belo instante da nossa vida quando a gente menos espera aquilo volta e volta com uma força arrebatadora muitas vezes se nós temos uma tendência a depressão nos fazendo afundar em melancolia outras vezes nos fazendo devolver aquilo em agressividade portanto perdoar é ressignificar é pensar mesmo que com extrema dificuldade naquele mal que nos fizeram e tentar achar um significado por trás daquilo vou dar um exemplo no livro as mães de Chico Xavier Chico narra uma história internecedora de uma mãe que perdeu seu filho de mais ou menos 5 anos de idade ela foi trabalhar o filho estava brincando com a babá como costumeiramente fazia todas as todas as tardes estava começando a aprender a andar de bicicleta quando havia uma pedra no meio do caminho o menino tropeçou sabe aquele segundo de distração que você vira o olhar e volta pronto aconteceu um desastre uma catástrofe o menino caiu da bicicleta bateu a cabeça no meio fio e morreu na hora como ficou o coração dessa senhora sob a responsabilidade de uma criança nas suas mãos recebendo toda aquela mágoa e amargura muito justa dos pais qual a dor meus amigos de perder um filho em terra idade aquele ser no qual a gente projeta os melhores sonhos faz os melhores investimentos do coração e aí pouco tempo depois essa senhora a mãe vai até Chico Chico psicografa uma carta dele do menino que desencarnou e no final o menino diz mamãe eu estou bem já estou aprendendo a ler encontrei minha avó meu avô falando de tal e a mãe consegue reconhecer a veracidade daquela carta Chico lê a carta e no final pergunta a mãe a senhora já agradeceu a babá? a mãe fica sem entender tudo bem que ela não guardasse mágoa porque foi um acidente e embora a babá tivesse toda a atenção em relação ao menino um momento de distração foi o preciso para que aquele desastre acontecesse mas agradecer é pedir demais e aí Chico adivinhando os pensamentos naquele torvelinho de emoções lhe explica minha senhora a senhora já imaginou se fosse você lá tendo a possibilidade de poupar o seu filho daquilo sendo impotente no entanto ele tendo desencarnado das suas mãos sobre a sua tutela direta agradeça porque foi outro outro instrumento da sua dor então amigos essa história é para mostrar que aquele que nos causa mágoa é um instrumento de uma dor que nós precisaríamos passar para evoluir porque evolução implica em sacrifício implica em dor subir as escadas da moralidade requer de nós condicionamento moral então nós precisamos nos acostumar com esse tipo de coisas se queremos ascender até o Cristo e é interessante porque o capítulo décimo de o Evangelho segundo o Espiritismo bem-aventurados os misericordiosos precede dois capítulos lindíssimos décimo primeiro amai ao próximo como a si mesmo décimo segundo amai os vossos inimigos por que será? Allan Kardec não organizou à toa os capítulos é quase um pré-requisito como as disciplinas que a gente faz na faculdade um pré-requisito para alcançar conhecimentos mais sofisticados e mais bem elaborados significa que a base do amor é a misericórdia é ter compaixão e como é difícil ter compaixão porque é difícil se colocar no lugar do outro e no nosso trato social nós às vezes fazemos isso sem pensar quando através do fenômeno da projeção como Carl Gustav Jung dizia nós projetamos no outro os nossos conteúdos internos e assim nós despertamos para a nossa realidade íntima que às vezes nos é obnubilada obliterada então é importante que nós nos coloquemos no lugar do outro e vejamos que criminosos somos todos nós que fomos descobertos como Emmanuel vai dizer se nós tivéssemos a capacidade de desvanecer todos os véus do esquecimento do passado nós veríamos que nós não somos boa coisa se nós estamos hoje neste patamar nós já estivemos em circunstâncias mais dolorosas essa é a nossa condição de todas a melhorzinha então isso significa que o erro é inerente ao processo evolutivo e se nós conseguimos ver o argueiro no olho do outro e não vemos a trave que está no nosso é por falta de observação nossa por falta de acurácia a reflexão íntima que é o primeiro passo lembra? desnudar-se bem-aventurados os pobres pelo espírito ela precede a misericórdia porque eu preciso me perceber para perceber que eu tenho tantas imperfeições quanto o meu amigo que sob o meu julgamento ainda está pior do que eu então a misericórdia consiste nisso em ressignificar a dor e Jesus nesse sermão da montanha após falar das bem-aventuranças ele vai nos lembrar algo muito interessante ele diz assim ouviste o que foi dito não matarás eu porém vos digo todo aquele que gritar raca contra o seu irmão precisará se acertar com ele mais cedo ou mais tarde o raca que na bíblia de Jerusalém tem uma nota explicativa dizendo que é julgar o irmão como um esbiolado como alguém que não tem discernimento ou seja representa toda e qualquer injúria que nós fazemos em relação ao outro toda e qualquer crítica mais feroz mais ardilosa que nós fazemos e é com base nessa percepção que muitas vezes sem querer nós nutrimos o ódio começa numa pequena desavença que não foi desvanecida e aquilo vai sendo alimentado alimentado toma proporções e a depender do nosso estágio evolutivo nós começamos a falar mal da pessoa para outras pessoas e alimentar um sentimento de angústia e de mágoa imensa que toma proporções de ódio mas o ódio não é o oposto do amor Carl Gustav Jung citando mais uma vez psiquiatra e psicoterapeuta suíço ele dizia que a sombra do amor é o poder toda vez que eu tento me apoderar de alguém eu não amo eu amo a mim a posse e o meu ego de ter o outro pertencendo a mim e satisfazendo aos meus próprios prazeres o ódio é um amor um amor que adoeceu um amor enfermiço André Luiz na sua série de obras coleção a vida no mundo espiritual a quinta obra dessa coleção no mundo maior ele vai dizer do capítulo terceiro a casa mental a nossa mente é como um edifício de três andares no primeiro pavimento nós temos um instinto e o instinto não é aqui necessariamente ruim o instinto pode ser o instinto de preservação pela própria vida quando sentimos medo numa situação de riscos e ó queremos dar no pé mas o instinto também pode ser aquelas sensações mais básicas de agressividade de rancor de atentar contra a vida do outro e aí André Luiz vai dizer que subindo os degraus nós temos um segundo pavimento que é o setor da vontade do querer da consciência eu escolho através do meu discernimento eu escolho voltar para o andar de baixo e me satisfazer com aquelas situações aqueles prazeres sensoriais ou decido subir e me esforçar para ir para o andar de cima que ele vai chamar muito belamente do super consciente que é o pavimento dos ideais superiores em que pavimento nós estamos nos demorando alguém que nutre o ódio não é uma pessoa que está privada da razão muito pelo contrário é isso que ele vai explicar neste capítulo aos olhos do mundo muitas vezes é uma pessoa brilhante plena das suas capacidades cognitivas que consegue proferir discursos belíssimos que encantam a muitos mas no seu interior como andam os seus sentimentos misturados com o instinto é um pé no patamar do meio e outro no patamar mais raso e em relação a isso que nós devemos nos melhorar nós devemos empregar o nosso esforço para sair em definitivo desse patamar mais raso e subir para os ideais superiores porque foi isso que o mestre Jesus nos exortou o nosso testemunho para que nós possamos viver e praticar pouco e pouco as bem-aventuranças até chegar à plenitude do ser e aí para falar sobre misericórdia nós nos recordamos da parábola do bom samaritano o doutor da lei para tentar herdar Jesus acerca-se dele e lhe pergunta mestre o que é preciso para que eu possa herdar o reino dos céus e Jesus já adivinhando-lhe as intenções de redar-lhe o que diz a lei e ele diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e Jesus muito bem muito bendito faz isso e herdarás e ele não satisfeito querendo ainda colocar o pé para Jesus tropeçar e cair mas quem é o meu próximo e Jesus conta a parábola do bom samaritano um homem descia de Jerusalém para Jericó e pensamos mais uma vez que este é um símbolo para os muitos tropeços e descidas que nós fazemos na nossa vida porque a nossa vida ela não é linear ela é feita de altos e baixos inerente ao processo evolutivo também e as vezes quando nós descemos de um patamar mais elevado para um patamar mais baixo agir com misericórdia primeiro para conosco é saber que a qualquer momento que nós quisermos nós podemos levantar sacudir a poeira e recomeçar o passo ninguém está fadado ao fracasso não há nenhum de nós que esteja abandonados pela misericórdia divina é por isso que Jesus promete que os misericordiosos lhe darão a misericórdia é a única coisa que ele pede queres misericórdia para os seus atos tendes misericórdia para com o próximo então um e descia de Jerusalém para Jericó e é surpreendido por assaltantes que batem e roubam tudo o que ele tem e deixam desfalecido no chão passa um sacerdote dá de ombros e segue o caminho passa um evita mal se importa com aquela situação e também segue o seu rumo mas passa um samaritano considerado uma pessoa de má vida de maus costumes compardece-se daquele homem aproxima-se dele trata as suas feridas com vinho e óleo faz ataduras coloca-lhe no lombo do seu animal leva até uma hospedaria dá ao dono da hospedaria alguns denários e diz que vai e na volta irá restituir aquele homem de todos os cuidados que ele dedicou em relação àquele pobre coitado e Jesus terminando de contar essa história volta-se ao doutor da lei e pergunta então quem é o próximo do homem que caiu e aí o doutor da lei sem ter o que responder lhe diz aquele que agiu com misericórdia é por isso que a misericórdia está antes de amar ao próximo como a nós mesmos porque se nós não tivermos misericórdia pelo outro nós não vamos nos compadecer pela situação em que ele se encontra e é Emmanuel na obra Coragem no capítulo 18 misericórdia sempre que vai nos dar uma leitura interessante sobre essa parábola ele diz assim além do homem ferido e arrojado ao pó claramente necessitado de socorro teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita que passaram mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão e eu achei isso formidável porque quando nós lemos essa história é muito comum nós nos apiedarmos do homem caído no chão mas é difícil a uma primeira vista nós temos compaixão pelo próprio sacerdote doutor da lei e responsável por proclamar e esparzir os ensinamentos divinos e também do levita que mesmo com todo esse conhecimento foram insensíveis a dor é este o grande lance da misericórdia nós precisamos entender que essas pessoas que muitas vezes somos nós somos enfermos dos sentimentos e a compaixão está aí nós temos que nos compadecer que essas pessoas que hoje estão cometendo estes erros fomos nós ontem ou seremos nós amanhã se formos invigilantes daí fica mais claro que a misericórdia é necessária para o nosso próprio aprimoramento faz bem a nós porque todas as nossas faltas serão perdoadas com igual misericórdia a qual nós entregarmos aos nossos semelhantes e ainda nesse capítulo décimo de o Evangelho segundo o Espiritismo Alma Kardec tem uma parte que vai falar a respeito da indulgência um Espírito se comunica e diz algo que nos faz perder o sono ser depois severos para convosco e indulgentes para com os outros como é difícil porque nós que estamos imbuídos como Espíritas de ser um pouco menos piores amanhã do que fomos hoje nós temos a primeira parte cumprida em geral somos severos para conosco poxa eu fiz aqui não cabe mais eu já conheço todas essas lições de Jesus eu não posso mais ter esse tipo de comportamento a misericórdia começa conosco errei tudo bem amanhã vou fazer diferente isso eu não cometo mais essa é a postura otimista tendo esperança pelo nosso potencial reconhecendo o nosso potencial mas a segunda parte ser indulgente para com os outros o primeiro pensamento que nos acorre é eu sou perfectível o outro também é eu tenho essa autocrítica e tenho esse desejo de mudar o outro também tem que ter a grande diferença é que nós estamos em tempos diferentes nós não podemos adivinhar a trajetória evolutiva do outro às vezes aquela situação do outro que para nós é uma imperfeição extrema algo muito básico que nós já passamos há muito tempo foi uma grande mudança que ele conseguiu lograr na vida presente porque passou séculos repetindo padrões que agora ele conseguiu converter e está um pouco melhor em relação ao que era veja o julgamento não nos é permitido porque nós não temos conhecimento de descortinar toda a verdade por isso que nós não devemos julgar porque fatalmente seremos injustos nós não temos o poder do Cristo de perquirir o sentimento e o psiquismo alheio de adivinhar as intenções dos outros daí a misericórdia é a arma que nos resta e Allan Kardec ainda nesse capítulo vai dizer existem duas formas de perdoar existe o perdão sincero do coração que realmente conseguiu ressignificar a dor e que não utiliza da pseudo generosidade perdoei porque sou muito bom e existe aquele perdão que causa constrangimento em quem delinquiu este perdão é falso está apenas na epiderme dos sentidos e é interessante também que nós possamos perceber isso porque ter compaixão é verdadeiramente nos apiedar do outro que errou e saber que como ele cometeu os nossos equívocos nós também cometemos os nossos e aí Allan Kardec vai nos dar uma dica que depois de pensar nisso dificilmente nós teremos algum problema para sermos mais misericordiosos ele diz assim em última instância pensa no Cristo que conhece a ti intimamente sabe de todas as suas imperfeições não te julga e pelo contrário tem profunda misericórdia pelos seus delitos ele que é toda verdade toda bondade que poderia te julgar e agir de uma forma mais severa para convosco não faz tu cheio de defeitos fará porque depois dessa sem argumentos e então continuando sobre esse discurso da misericórdia eu me lembro de outra obra dessa vez uma obra de Emmanuel há dois mil anos em que nós temos uma lição preciosa sobre a misericórdia que eu vou contar para vocês Emmanuel nessa obra ele encarna como senador romano Públius Lentulus antes dele vir à terra ele se reúne ainda no mundo espiritual fazendo seu planejamento reencarnatório a moça que ele vai que vai ser a sua esposa Lívia tinha patrimônios morais muito maiores do que ele intercede em favor dele e os ministros que participam daquele planejamento dizem a ele assim ó você vai voltar na opulência vai ser senador romano vai ter a riqueza a inteligência de novo porque vai chegar um momento um segundo glorioso em que você vai ter a oportunidade de renunciar a tudo para poder capturar todos os seus equívocos ele houvera sido numa resistência anterior o seu próprio tataravô Públius Lentulus Sura se eu não me engano é o nome mas tem esse Sura que houvera sido cônsul romano e que houvera maltratado os seus inimigos com requintes de crueldade muitas vezes ferindo até a morte e comprazendo-se com o martírio dos seus inimigos cegando com uma lança afiada e permanecendo no recinto regozijando-se daquilo então os ministros preparam Públius Lentulus antes dele encarnar ele encarna como senador romano a sua filha Flávia Lentulia ainda criança é acometida por uma lepra que não tinha médico na época que desse jeito e ele procura o profeta de Nazaré Públius Lentulus tem a oportunidade de estar com o próprio Cristo o momento glorioso soava para ele e aquele era o momento porque muitas vezes a dor é uma porta de iluminação e ele como coração de pai se tinha uma dor excruciante pela enfermidade da sua filha que ele não conseguia dar cabo mas a dor para receber consolo precisa passar pelo primeiro degrau ser pobre pelo espírito que era uma coisa que definitivamente ele ainda não conseguia vivendo na opulência e na inteligência era engolfado pelo seu orgulho da raça e muitas das ações que ele tomava ele não voltava atrás por mero orgulho e mera vaidade ele tem com Cristo e o Cristo pergunta a ele senador por que me procuras e a presença do Cristo o imanta e ele fica de joelhos vertendo um pranto devastador que ele mal consegue elogicar e toda a conversa a partir daí com Cristo é apenas mental seria melhor que tivesse vocês me procurado no dia aceso para que as pessoas pudessem perceber que o senador romano tinha enfim se convertido ao cristianismo mas o seu orgulho não permite que você faça isso e vão ser necessários ainda alguns milhares de anos para que você reconheça a humildade e foi bem assim Púlius Mentum saiu dali sem nada dizer sem nada pedir nem pela saúde da sua própria filha pouco tempo depois ele junto com a sua família decide viajar primeiro para a Palestina depois para Jerusalém para trocar diários para ver se aquilo poderia fazer algum bem a sua doentinha e durante a viagem um jovem aparentando seus 18 anos talvez um salteador comum vendo aquela liteira aquele carro romano sendo levado por escravos atira uma pedra que acaba ferindo a sua esposa Lívia Lentulia no rosto ele desce imediatamente impassível sem um traço de clemência e de misericórdia e pede que chicoteiem aquele jovem ali mesmo Lívia intercede pede pelo amor de Deus para parar com aquilo e ele o destina às galeras romanas um cativeiro que dali a pessoa ou sai em decrepitude morto de fome de cansaço ou para o sacrifício é esse o destino do jovem que lhe atirou uma pedra na esposa pouco tempo depois ele já chegando na cidade de destino vem um senhor paupérrimo e o procura senador eu sou André de Guioras pai de Saul aquele que você mandou para as galeras romanas eu venho nesse momento descendo do meu orgulho de homem e peço-vos clemência clemência senador porque o meu filho é o braço forte que eu tenho na pobreza em que vivo para que eu não morra de fome tem de compaixão do meu coração de pai publius lentulus mais uma vez impassível não dá um passo atrás a minha decisão está tomada eu sou senador romano e não volto atrás nas minhas decisões retire-se daqui André Guioras volta-se para ele senador você é pai eu sou pai eu estou vos pedindo por clemência e ele mantém a decisão anos mais tarde o seu filho de publius lentulus é raptado misteriosamente 50 anos se passam e a vingança arquitetada por André de Guioras fez com que publius lentulus fosse cegado pelo seu filho que foi apartado dele ainda criança por volta dos seus 5 6 anos trocou de nome e o fere cegando como ele como lentulusura cegava os seus inimigos o seu próprio filho que não o conhecia anos mais tarde ele morre morto pelas lavas do vesúvio um destino arrasador essa é a história da inclemência essa é a história da falta da misericórdia essa é a história dos ouvidos mocos a súplica essa é a história do ego que não desce do palanque para reavaliar as próprias decisões que afeição é essa ao nosso ego que a gente não pode voltar atrás quantas vezes nós não tomamos ações impensadas é necessário refletir para que nós não possamos cultivar espinhos os espinhos floresceram naquele coração amargurado de André que acalentou agasalhou aqueles sentimentos ruins e perpetrou a vingança que foi lograda 50 anos mais tarde que nós possamos deixar flores nos nossos caminhos que nós possamos ao redor dos nossos passos cultivar bons relacionamentos porque é para isso que somos aqui nós na nossa convivência social somos pais somos mães somos filhos somos cônjuges o nosso a nossa principal missão aqui é nos bem relacionar e se nós precisamos agir com amor de acordo com o que o mestre nos exorou a misericórdia é este adubo para fazer a nossa planta crescer e dar frutos pensar que todos somos irmãos que estamos juntos que o alimento que vem para a nossa mesa provém do mesmo seio da terra que vai para a mesa do nosso irmão que o ar que a gente respira é compartilhado e que só cabe ao juiz maior que detém toda a verdade os julgamentos a nós apenas a misericórdia se não pelo bem do outro pelas nossas próprias faltas que sem sombra de dúvidas são muitas Jesus esteja conosco meus amigos e nos encorajem nesse mistério boa noite sentimos nossos pensamentos elevados ao Cristo projetando-o na nossa tela mental pensar em Jesus passando por nós olhando-nos com seu olhar internecedor conhecendo todas as nossas dores todas as nossas necessidades esperanças sem que tenhamos sem que tenhamos sem que tenhamos sequer a necessidade de proferir alguma palavra para pedir Senhor Jesus tende compaixão de nós nos encoraja nas lutas diárias que seja por teu coração misericordioso todas as nossas alegrias esperanças e consolações e consolações vem ter conosco mestre amigo nos momentos de vicissitudes e de desdita para que nós nos citamos fortes com a nossa presença e possamos prosseguir e recomeçar retomar o passo vem ter conosco nos momentos de júbilo Senhor vem ser o autor de nossa alegria por nos reconhecer melhores a cada dia por tentar praticar os nossos ensinamentos permanece entre nós no âmago dos nossos sentimentos e dos nossos corações e que possamos projetar a vossa imagem no rosto de cada um de nossos irmãos para que possamos testemunhar o vosso evangelho louvado seja Senhor hoje e sempre para sempre que assim seja Deus te abençoe te abençoe te abençoe Deus te abençoe te abençoe chelsea